A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 27 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Pois é, até hoje nós elogiamos o ventre que trouxe Jesus e os seios que amamentaram o Senhor. Tem um nome essa pessoa, Maria. No entanto, o nosso elogio à Nossa Senhora, antes de ser um elogio pelo fato dela ter dado a luz para este mundo salvador, nós a elogiamos porque ela ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. Fez o ato mais digno da vida de uma pessoa. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Tornou-se serva, escrava, esvaziou-se totalmente de si mesma para amar, para servir, para viver tudo aquilo que estava no plano de Deus. É assim que Nossa Senhora viveu. Por esse motivo, nós sabemos pela profecia da própria Virgem Maria, todas as gerações a chamam bendita. Hoje nós a chamamos bendita, com o título Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A Virgem Maria se manifestou, por permissão de Deus, àqueles três pastorinhos de Fátima. Dois deles já beatificados, Francisco e Jacinta, e a Irmã Lúcia, que viveu até quase cem anos. São pessoas da nossa época, do nosso tempo, que experimentaram esse amor misericordioso de Deus através da palavra de Nossa Senhora, que convidou a fazer duas coisas, a oração e a penitência. Fátima é um verdadeiro fenômeno. Quem já foi a Fátima em Portugal, deve ter experimentado aquilo que a gente vive quando entra naquela imensa praça. Tive a alegria de estar ali várias vezes, uma delas, quando João Paulo II beatificou os dois pastorinhos, e mandou que fosse feita a leitura da terceira parte do Segredo de Fátima. Ali, uma praça imensa, mais de um milhão de pessoas presentes. Parecia que aquele silêncio se espalhava. Clima de oração, de piedade. Fátima tem esta graça especial, levar as pessoas à penitência, conduzi-las à conversão e reforçá-las no espírito de oração. Que a festa que celebramos hoje, nos faça crescer nessas dimensões. Conversão, volta para Deus, oração. Palavra de vida eterna.